Hoje não tá fácil Não tô bem, eu já liguei pra ela umas 99 vezes Olha só o que faz Eu de novo discutindo com sua foto no meu celular Que raiva que dá Sumiu de mim, de você, eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra Eu também jurei te esquecer, que esquecer que nada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende E nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender, eu vou tentar Pela centésima primeira Sumiu de mim e de você Eu não sei mais nada Eu fui todo errado com a pessoa certa que teve palavra Eu também jurei te esquecer, que conversa fiada Contando com essa vai ser a centésima chamada Vai, atende Vai, atende Nem que seja só pra me xingar Vai, atende Você deve tá olhando agora pro seu celular Você deve tá olhando agora pro seu celular E de qualquer maneira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Se você não me atender, eu vou tentar pela centésima primeira Guilherme C.T.S. Guilherme C.T.S. O Moral de São Paulo E sem largado é assim De fio atualizado Legenda de são Larga, começa a sair É só cena de algo Está de superar Localização de balotado Insinuações Tem alguém do lado Posso tá voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som No seu carro só toca em direta Para de filmar painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá olhando o volante Chorando bastante O som do carro só toca em direta Para de filmar painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do histórico cê tá olhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu e esquece antes Que quem perdeu foi o ex Apesar do histórico cê tá olhando o volante Cê tá olhando o volante Alô, por que a produções? Tiago, pra mim Abraço Localização de balotado Insinuações, tem alguém do lado Hoje tá voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som no seu carro só toca indireta Para de filmar, painel, envia a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar, painel, envia a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar, painel, envia a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu, esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que me esqueceu, esquece antes Bora, Real Madruga Se aqui é pra nós tomar cachaça, meu irmão Bora, Leito Cavaco Bora, Gilberto, meu contador Alô, Jame, sou seu foco Isso é toque 10 Mais uma da fábrica Mais uma minha Eu jurei nunca mais falar de amor O meu passado só me machucou O meu passado só me machucou Deixei a cota para o amor Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Me deixou sem opção O beijo O beijo não me arrepiou Outros abraços que atracei Não encaixou A gente só percebe que se lascou de verdade Quando a gente perde a vontade De ficar com outras pessoas Aí já era Mais uma da fábrica Mais uma minha Aí você chegou Chutando a porta do meu coração Curou minhas feridas, me deu proteção Me deixou sem opção Quando eu vi Já era Eu até tentei se evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou E eu até tentei se evitar Beijando em outras poucas Pra tentar enganar meu coração Mas foi ilusão Outras poucas que eu beijei O beijo não me arrepiou Outros abraços que abracei Não me encaixou Enquanto vi Já era Mais um saudão da batida Com sintomas e algum Avisa que é pressão mundial Chegou Isso é toque 10 Eu quero ser o nome aí Do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Provei teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louca Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco Pra vida toda Eu quero ser o seu nó aí Do seu cadastro Ser o seu papel pra levar uns amassos Ser o forte do teu ponto fraco Eu não sei aonde vai parar Só sei que tô indo Provei teu beijo e fiquei viciado Não sei se é lucro ou é prejuízo Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você não tem escolha Eu não sou traficante Mas quero tua boca Entrar na tua mente Te deixando louco Vem tirando a roupa Você é um perigo Mas aceito risco Da vida toda Bora Rodrigo E vizinho Produções A parceria do sucesso É mais uma da fábrica Lenta dos pés da cabeça É pura maldade Tem poucas dessas O mundo É raridade Eu sei Já encontrei Vejo comigo nos cois O hack da hora Na cama Ela é profissional Gostosa por dentro E por fora Eu sei Já encontrei Então vem pra cá Tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pago-se a casa toda 10% Lovezinho 10% De carinho Os 80 é malvadinho Vem pra cá Tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pago-se a casa toda 10% Lovezinho 10% De carinho Os 80 é malvadinho Eu sei Que tu gosta assim Eu sei Que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei Que tu gosta assim Eu sei Que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Lenda dos pés da cabeça É pura maldade Tem pouca dessas no mundo Realidade Eu sei Já encontrei Pensa comigo nos corres No raque da hora Na cama ela é profissional Gostosa por dentro e por fora Eu sei Já encontrei Então vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pago essa casa toda 10% no vizinho 10% de carinho Os 80 é malvadinho Vem pra cá tirar minha roupa Fazer a noite toda Isso é sensacional Pago essa casa toda 10% no vizinho 10% de carinho Os 80 é malvadinho Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Eu sei que tu gosta assim Eu sei que tu gosta assim Não vem pra cima de mim Não vem pra cima de mim Ah, 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 ah Oh, 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 oh Vou resolver minha saudade É expectativa e realidade Tô esperando você voltar Mas deve tá feliz demais pra lembrar Tô disfarçando minha carência e mentira Sorriso falso, vídeo fake e volta antiga Tô inventando outra vida Pra não ter que viver a minha Expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei Fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei Fazer o quê? Manda abraço Beija você Realidade Chora e beber Até pensei em te esquecer Mas despecei Fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei Em te esquecer Mas despecei Fazer o quê? Expectativa Beija você Realidade Chora e beber Até pensei Em te esquecer Mas despecei Fazer o quê? Se ainda amo Se ainda quero Você sem querer Presta atenção nessa letra Isso aqui é pra separar os homens dos meninos, viu? Se eu quietasse a boca Evitava esse choro Esse cheiro de álcool na roupa E a fumaça na santa E o cinzeiro cheio De arrependimento Eu perdi minha chance Quando me entreguei Outra vez Se não for com você Não vai ser Com ninguém Nós sabemos Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que nem vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Evento carcelado Vestido diferente Vou de vermelho Pra seguir em frente Eu sigo solteiro Pra sempre Eu perdi minha chance Se quando me entreguei Pra outro alguém E se não for com você Não vai ser Com ninguém Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Dói saber Que os nossos filhos Nem vão nascer Dói saber Que não vai ter festa E nem briga Pelo seu buquê Evento carcelado Vestido diferente Corte vermelho Pra seguir em frente Eu sigo solteiro Pra sempre Oi Deus Sou eu de novo Magoei Ela de novo Hoje acordei Dia é sangue Vitor tá arrumado E lembrei Que a gente Tinha combinado Hoje era nosso Quinto aniversário Tinha um vinho No gelo Que já virou água Uma vela Que já tava apagada Uma comida fria Uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Hoje acordei Dia é sangue Vitor tá arrumado E lembrei Que a gente Tinha combinado Hoje era nosso Quinto aniversário Tinha um vinho Tinha um vinho No gelo Que já virou água Uma vela Que já tava apagada Uma comida fria E uma aliança jogada Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar Ela me largou E eu não sei rezar Mas prometo tudo Se ela voltar É mais um aqui Tendo repertório Apaixonada demais Dia 1 Você vai chorar demais Enquanto a solidão Te abraça Dia 2 Vai pensar em voltar Enquanto a carência Te maltrata Dia 7 O olho desenchou Já consegue Te sair de casa Dia 20 Você vai viajar Aposta Self Tanto risada Dia 30 Você vai lembrar Que há um mês atrás Você tava mal Dia 31 Finalmente Vai ver Que às vezes Um ponto final Tá e vem Olha no espelho Sua nova mulher E nem chegou Não dia 100 Descobriu Que o amor Não mata Que a saudade Dói mais Passa Que a felicidade Não tá pendurada Numa boca qualquer E que você Foda com É vir De mulher De mulher De mulher Dia 30 Você vai lembrar Que há um mês atrás Você tava mal Dia 31 Finalmente Vai ver Que às vezes Um ponto final Tá e vem Olha no espelho A nova mulher E nem chegou No dia 100 Descobriu Descobriu Que o amor Não mata Que a saudade Dói Mas passa Que a felicidade Não tá pendurada Numa boca qualquer E que você Foda com É vir De mulher Descobriu Descobriu Que o amor Não mata Que a saudade Dói Mas passa Que a felicidade Não tá pendurada Numa boca Qualquer E que você Foda com É vir De mulher De mulher É vir Isso aqui é mais uma minha Isso Eu tô aqui em dez Falando de amor Senta aqui Fale o que tem pra falar Não adianta ter vontade Que falta coragem pra arriscar Porque não dá mais pra mim Convivência entre nós dois Sinto que seu amor Por mim Tá do tamanho De um grão de arroz Já não me chama Pra tomar café Sai junto Mas você não quer Pra você Virei Alguém Qualquer E diz o que mudou Aí Que teu abraço Tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô Te amando Sozinho Já não adianta Dar espaço A quem não sabe Ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que era amar Segura Segura a pressão Munhão Mais uma da fábrica Alô Paixão Já não me chama Pra tomar café Sai junto Mas você não quer Pra você Virei Alguém Qualquer E diz o que mudou Aí Que teu abraço Tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô Te amando Sozinho Já não adianta Dar espaço A quem não sabe Ocupar lugar Nem cobrar o amor De alguém que não sabe O que é amar O que é amar E diz o que mudou Aí Que teu abraço Tem espinhos Tem espinhos Teu beijo me arraia Sinto que tô Te amando sozinho Te amando sozinho O que é amar O que é amar O que é amar Minha vida Minha vida O meu corpo O meu corpo Tem as suas digitais Na jaqueta De um beijo De patom Tô pensando em te escrever Volta que eu te amo em luzes de neon Hoje encontrei no carro Um bilhete de motel E as lágrimas molharão O pedaço de papel São lembranças, videotapes e postais Uma declaração na capa de um CD Essa música que eu canto Fiz aos prantos de saudade de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, na TV Que eu amo você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio, na TV Que eu amo você Eu não existo sem você Eu não existo sem você É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe Prende-me a pouco Sem usar os gemas Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco o caminho se encontra Você sabe Prende-me a pouco Sem usar os gemas Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora de ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida Calma Você fica um dia comigo E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Isso aqui é mais um da fábrica Regordações Beijei tantas bocas no mundo Mas nem uma delas foi como beijar a sua A sua tem gosto ao contrário das duas Eu beijava elas pensando em você Tentando encontrar um pouquinho de você Mas nenhuma delas eu sentir o gosto Nem chegava perto do teu beijo no meu rosto Um beijo de rua é um beijo sem gosto Eu tentei Encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei Eu tentei Eu tentei Encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu beijei, beijei Mas não encontrei Eu beijava elas pensando em você Tentando encontrar um pouquinho de você Eu tentei Mas nenhuma delas eu sentir o gosto Nem chegava perto do teu beijo no meu rosto Um beijo Um beijo de rua é um beijo sem gosto Eu tentei Eu tentei Eu tentei Encontrar outro beijo pra te esquecer Eu tentei 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 Baby, eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Eu sei, falei que era forte E não ia sentir ciúmes dele com você Mas sempre que vejo teus histórias Feliz com ele, nem dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar E agora minha agonia é Espera ele errar pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Avisa aí que a pressão mundial chegou Alô, Jones Vitor Avisa aí que a pressão mundial chegou Alô, Jones Vitor Primeiramente, com as suas armas Machuca tanto que eu virar tuas palavras Eu tô querendo com a conversa se feijar Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem Alô, coitê! Quem sabe canta aí, ô! Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe ou do outro Como se duas franciscas São dois corações, escutando quem é Alô, Jones! Olê, olê! Janisita chegou, bebê! Eu sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida Coitê, canta pra mim aí, coitê, canta pra mim, ô! Você com raiva da minha carinha só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral Não tem, não, não tem, não, não tem, não tem Como se duas franciscas Você com raiva da minha carinha só com um beijo no troco Você com raiva da minha carinha só com um beijo no troco Você com raiva da minha carinha só com um beijo no troco Você com raiva da minha carinha só com um beijo no troco Você com raiva da minha carinha só com um beijo no troco Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí